ó pessoal a gente tá fazendo aqui a colhida da macaxeira uma plantação antiga minha que eu tinha aqui há muito tempo já colhi aqui algumas vou colher aquela outra ali ó vou filmar aquela pra vocês eu já filmei essa outra tô um pouco cansado pessoal porque eu tive que tá cavucando aqui colhiu essa essa outra aqui ó também e essa outra pequena só de puxar aqui ela já rachou ó como é que ela tá boa totalmente orgânico a casca chega sai facinho aqui pessoal posicionei bem a câmera pra tá mostrando na hora que eu for tá arrancando rendeu pessoal mais ou menos uns 5kg tanto essa colhida quanto a outra porque eu fiz dois vídeos esse é o segundo vídeo da segunda colhida torou duas macaxeira embaixo que eu tô cavando porque ela tá firme ó pessoal essa macaxeira tava tão boa que ela se rachava fácil ela cozinhada é aquela que fica papo mesmo fica bem papinha bem molinha é muito legal você plantar e depois você poder colher é uma terapia se você fazer o mesmo se você tiver um terreno é uma macaxeira pra produzir bem pessoal ela tem que ser plantada em um solo fértil e bem drenado onde ela foi plantada aqui pessoal é uma terra que é uma terra fofa porque não é um solo é um canteiro então foi bem mais fácil ela conseguir estar produzindo nesse mesmo canteiro nasceu também vários pés de mamãos e outras variedades a macaxeira é rica em carboidrato ajuda a anemia ajuda a prevenir o envelhecimento com medo com medo